Eu recebi a palavra, ouvi a voz do Senhor A minha vida mudou, tudo se transformou Eu já não sou a mesma pessoa Na na na, o meu passado não importa Na 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 Amor que não entendo e a ti eu me lendo Pois não há motivo para recusar Tua graça constante, perfeita e abundante E teu amor não cabe em minha vida Não existe outro nome, nome sobretudo nome É o teu papá Que transforma toda a mente, leva toda a gente a se concentrar Que amor é esse? Que eu não entendo não Que não tem limite Amor como tu não há Foi por amor que o seu filho se entregou Eu não mereço mais Tua graça me alcançou Teu amor não muda E não se desfaz jamais Sem a tua presença Eu me sinto incapaz Amor que não entendo e a ti eu me lendo Pois não há motivo para recusar Tua graça constante, perfeita e abundante Teu amor não cabe em minha vida Não existe outro nome, nome sobretudo nome É o teu papá Que transforma toda a mente, leva toda a gente a se concentrar Que amor é esse? Que amor Que eu não entendo não Que não tem limite Amor como tu não há 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 Legenda por Sônia Ruberti